E foram entregues hoje 35 certificados a jovens do Centro de Atendimento Socio-Educativo. O governador de Goiás, Manalo Caiado, junto com a secretária de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia, entregaram hoje 35 certificados aos jovens do Centro de Desenvolvimento Socio-Educativo de Goiânia. Esses jovens participaram de cursos profissionalizantes de 40 horas, promovidos pela Escola de Artes Basileu, França. Na tarde desta sexta-feira, foi entregue o certificado a esses jovens e eles comemoraram essa qualificação profissional. Segundo o governador, isso traz mais dignidade e desenvolvimento para esses jovens.